Kézio, a gente está num processo em que a piada virou quando é que a do INPE vai funcionar. E alguns dizem orçamento, outros dizem falta de gestão, terceiro indo para o quarto governo e tem problemas. Tanto que muitos não estão trabalhando nisso e o que está antes da do INPE é o catálogo de produtos. E no catálogo de produtos há inúmeros problemas também de documentação para você entender como é que isso funciona. Empresa que disser, estou com o meu sistema pronto para funcionar o catálogo de produtos, sinto muito, mas não está falando a verdade. Você só não vai me dizer que você sabe quando a do INPE vai começar e você não me contou. Você me contar isso aqui, você me quebra. Não, é isso. Ele já falou em outras vezes que realmente não tem essa informação. A pergunta é o seguinte, realmente há um problema de complexidade para colocar isso a funcionar ou o governo não se preparou para algo tão disruptivo, para usar a palavra da moda? Carlos, eu acho que se a gente tentar talvez dizer um problema só, a gente não vai acertar. Eu acho que são vários. O primeiro é o do governo. Eu acho que o governo é grande e lento. Então projetos de inovação sofrem com isso. O segundo é talvez o modelo que eles estão fazendo de conversa com a iniciativa privada, onde muitas vezes os grupos não estão abrangentes. E o terceiro é o medo. O medo de uma empresa testar uma do INPE e ter sua operação onerada. Muitas vezes eu já tive conversas com cliente perguntando a do INPE, como andas? E a gente fala, poxa, a gente está desenvolvendo, a gente está fazendo testes, a API, quando tem as versões, ela sofre mudanças, e a gente tem que se adequar. É meio que ficou um pouco o jogo de gato e rato. E eu vi que, perguntando francamente, olha, se eu precisasse de uma do INPE registrada hoje para a gente fazer um teste, você ajudaria? Eu não conseguia ainda alguém que falasse sim ou faria. Eu vivo isso e vou dizer o motivo. Vou dizer o motivo. O ICMS. O ICMS é o grande problema. Os estados não estão interligados. Os estados não estão. Aqui no espirito, vou dizer três casos públicos. O Paraná soltou uma nota dizendo, assim que em julho de 2021 foi aberto para todos que tivessem um radar ilimitado poder registrar uma DI, porque antes era só a OEA no modelo X. Julho de 2021 disseram, pode fazer, pode registrar. O Paraná solta uma nota dizendo, não faça, porque a gente não está integrado e não sabe quanto vai fazer. Santa Catarina disse a mesma coisa, a gente não está preparado e não sabe quanto vai fazer. Aí eu mandei um e-mail para ser faz do Espírito Santo. E eles me disseram, por dentro do sistema, que é o Cissex, não está preparado. Mas você manda um e-mail que a gente vai fazer isso manualmente. Cara, como é que eu vou registrar uma DI de 50, 100 mil dólares e uma empresa que tem benefício fiscal para fazer exoneração e o técnico do lado de lá diz assim para mim, ah, ó, não deu. Faça o quê? Cancela a DI. Sabemos que uma vez o dinheiro no bolso do governo, quando é que você vai... Eu não vou usar esse dinheiro de novo para pagar outro tributo. O cliente falou, ei, vamos fazer o teu adicional? Faz uma DI, né? Faz uma DI. Faz uma DI, porque a hora que alguém me disser que está tudo bem, a coisa vai funcionar. E aí eu acho que um dos grandes problemas no novo processo de importação é a união de 27 estados da federação com 27 legislações de alíquotas que variam de 4% até 35%. Mas eu não acho que vai voltar atrás, vai acontecer. Só tem esse time da questão política dos estados se adaptar, da questão orçamentária. O Estado tem que alocar desenvolvimento. Então ele vai ter que licitar. A maior parte do desenvolvimento dos órgãos públicos é terceirizado. Ele vai ter que analisar requisitos, fazer planejamento técnico, licitar, provisão orçamentária. Enfim, é um trabalho que vai tomar um tempo. A gente que está na ponta consegue ver coisas que às vezes aparecem nos jornais e nas notícias que parece que a gente está inventando. Eu tenho um cliente que precisa fazer exoneração parcial do ICMS no Pará. Exoneração parcial está dentro do portal único lá no PCCE. Quando você entra, bota a DI, ele puxa. Você vai fazer pelo Espírito Santo ou você vai fazer pelo Pará? Tudo bem que pelo Espírito Santo não poderia porque o cliente está no Pará. E quando você escolhe o Pará, tem uma mensagem dizendo o Pará não pode ser feito por dentro do portal único. Você tem que fazer fora do portal único. Ou seja, é manual lá. Fazer um processo. É identificar o processo da entrada e a carga não pode sair. Percebe o quanto... É complexo. Como é que ninguém conversou sobre esse negócio? Porque já está disponível. Em tese estão dizendo. Está fazendo lá. Não está. Não está fazendo. Essa parte de falta de conversa do governo federal com o estadual, para a gente, de sistema, gera um grande problema também, mas do federal para o municipal. Nota fiscal de serviço. No Brasil nós temos mais de 4 mil municípios, cada um com o seu programa de emissão de nota. Às vezes dois ou três usam o mesmo programa, mas isso complica muito a vida do contribuinte também, por falta de padronização. E aí volta a culpa no sistema, né? O sistema não atende, né? Sim. E a gente tem algumas prefeituras que a gente tenta sanar essas deficiências e a gente percebe por que o web service da prefeitura X ou Y não funciona ou tem suas instabilidades. Eu acho que no Brasil falta um órgão para regulamentar a parte de TI como um geral. Assim como a gente tem a Anvisa num segmento, a gente tem o Exército em outro, a gente tinha que ter um órgão para a tecnologia. Querendo ou não, é algo comum a todos os setores, né? Então, Obrigado.